Quando surge Família Palmeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já chega deixando aquele like aí, família? Pô, é totalmente grátis. Se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, também se inscreva. É totalmente grátis, repito. Você não paga nada pra fazer parte da família que é Palmeira. Se você quiser ser membro do canal, entrar no nosso grupo do WhatsApp, aí é outra coisa. Também tem o link do Seja Membro. Bom, vamos lá. É oficial sobre negociação por camisa 9 na Europa. Eu quero a sua opinião sobre isso. Antes, quero parabenizar a equipe do Sub-20 do Palmeiras, que se consagrou pentacampeão paulista. Desde 2017, ninguém sabe o que é vencer o paulistão, apenas o Palmeiras. Em 2017, campeão em cima da Ponte Preta, 18 em cima do Corinthians, 19 em cima do RB Brasil, 20 em cima do Corinthians e 21 em cima do Mirassol. Foi o último jogo nosso, ontem. O Pedro Bicalho fez o gol do título, levantou a taça novamente. É o nosso jogador amuleto que tem levantado muita taça e certamente vai estar à disposição no Campeonato Paulista, na equipe profissional. E vai nos dar muita alegria também, Pedro Bicalho, para a equipe profissional. Parabéns a essa molecada Sub-20, que é incrível essa marca e baita futebol que eles estão fazendo. Informação importante sobre Arthur. Confesso que era uma informação que nem eu lembrava. O Pretzel trouxe no seu blog, no UOL, que o Red Bull Bragantino procurou o Palmeiras a fim de comprar os 10% que restam do Arthur, que o Palmeiras vendeu para o Red Bull Bragantino por 25 milhões de reais e o Red Bull queria comprar esses 10% restantes. O Palmeiras vendeu 90% por 25 milhões de reais e o Red Bull ofereceu mais 5 milhões de reais pelo resto, pelos 10% para a tomada de decisão ser 100% do clube de Bragança. E o Palmeiras então recusou essa proposta, disse que por 5 milhões de reais não vende os 10% do Arthur. Isso quer dizer que o Palmeiras tem uma porcentagem numa futura negociação do Arthur por vários motivos. Por ser o clube formador e por deter porcentagem do passe dele. Uma informação que eu confesso que eu não tinha e fiquei feliz. porque certamente se for recusado 5, deve vir 6, 7, 8, 9, 10 para cima quando o Arthur for negociado do Red Bull Bragantino. E por último, informação oficial, o nosso palestra entrou em contato com o staff do Wesley Moraes, camisa 9 do Aston Villa, que está emprestado ao clube Brugge. E a informação é que o atacante sim, rescindirá com o Brugge, porém não vem para o Palmeiras. O Palmeiras acabou desistindo da contratação dele e o futuro dele deve ser ou o São Paulo ou o Internacional, que são os outros dois clubes interessados no camisa 9. Aí eu te pergunto, cadê o 9? Bom, o Thiago Ferre fez um post lá no seu Twitter, ele é um dos setoristas do Palmeiras, falando que o Palmeiras não descarta investir pesado por um 9, mas tem que ter a certeza de que vai desembolsar uma quantia para alguém que entregue tecnicamente de forma imediata, mas que possa gerar um lucro futuro. Negociações assim levam tempo. Então é diferente de você fechar de qualquer maneira. Foi assim com o Palmeiras contratando o Abel Ferreira. Demorou um mês, dois meses quase para contratar o Abel Ferreira, porque estava buscando outras peças até que achou o Abel. O Flamengo está passando a mesma coisa agora com o Jorge Jesus, que hora vem, hora não vem. Hoje tomou um sapeculado, o Porto deve ser mandado embora e deve voltar para o futebol brasileiro, lá para o clube carioca. Enfim, é só um exemplo para vocês verem que técnico bom, reforço bom, custa caro e leva um pouco mais de tempo. E o Palmeiras então só tem que ter um pouquinho mais de pressa, isso a gente vai cobrar, por conta do Mundial. Até dia 24 de janeiro o Palmeiras tem que anunciar alguém para inscrevê-lo e participar da viagem para Abu Dhabi, para os Emirados Árabes, que a partir do dia 8 de fevereiro inicia-se o Mundial Interclubes. Tamo junto família, deixe o seu like, se inscreva, um grande abraço e tudo de bom.